Quarta-feira com a nossa cozinha do Ferreira, com ela, a nossa querida chefe, né, aqui de todas, de toda semana, Maria, gente. Já coloca o Instagram de Maria aí pro pessoal de casa. O pessoal vive me perguntando, você foi de um Instagram da Maria, um Instagram da Maria. Ah, minha filha Maria, agora é a nossa chefe aqui, chefe oficial do Bom Demais, junto com o Ferreira Supermercado. Ela assina a cozinha do Ferreira Supermercado e toda quarta-feira ela traz uma novidade aqui pra gente. E o que você trouxe pra gente, hein? Hoje a gente vai fazer um filé parmediano. Hein? Gente, quem não gosta? Olha, filé parmediano é pasto nacional, né, Bárbara? Gente, é muito bom. É um prato que você come e pode combinar com qualquer acompanhamento. É, né? E é verdade. Uma batata. Uma batata, macarrão, salada. Só aquele arrozinho branco. Arroz agrega, arroz branco. Ai, já quero. Alô, alô, almoço, já tá pronto. E é um prato, Stefania, e é um prato que é tipicamente brasileiro, porém criado pelo italiano. E é? Em São Paulo. Mas é... É brasileiro. Mas criado pelo italiano, então é filé parmediano. É porque ele precisava descobrir os sabores brasileiros para trazer o nosso filé parmediano. Vamos lá agora começar e dar start com a nossa Cozinha com Ferreira, com a nossa querida chefe Maria Silva. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Eu venho toda cá. Tá aí, gente. Cozinha com Ferreira com a nossa chefe Maria Silva, que assina o nosso quadro da cozinha. E claro, sempre com muitas delícias, e hoje a gente vai fazer um filé parmegiano... Filé não, um frango parmegiano. Filé de frango parmegiano. Só que é um filé de frango parmegiano. Sim. Já amei, Maria. Tá aqui os ingredientes, vamos lá separar pra vocês aí de casa. Gente, vocês estão vendo que eu tô com a voz um pouco anasalada. Eu tô com os meus dois narizes entupidos aqui, tô com uma crise alérgica horrível. Ó, peito de frango, claro, né, Maria? O tempero fica a gosto, né? Ela botou sal, pimenta, trigo, o trigo que é pra empanar, Maria? Pra empanar, pra empanar. Trigo, aí tem farinha de rosca. A farinha de rosca também para empanar. Ah, porque fica daquela crocância, né, Maria? Sim, a crocância que é o pulo do gato. Aí, três ovos, aí vai lá, queijo, tomate, cebola... Para o molho. Pro molho, cheiro verde e molho de tomate. Molho de tomate. Outro dia veio o chefe aqui, o Albiere. O chefe Albiere, ele me explicou a diferença do molho pro extrato. Extrato. Eu não sabia. Você sabia, Bárbara? A Bárbara não sabia. Pois é, pois é a diferença do extrato pro molho. E hoje a gente vai usar molho, né? Bom, a gente vai usar aqui esse molhozinho de tomate. Ah, molho de tomate. Porém, nós vamos dar uma incrementadazinha nele. Eu não vou usar só ele. Então tá. Vou dar uma incrementada nele pra ficar com um saborzinho melhor. Então vamos começar. Vamos começar, Maria? Vamos começar. Bora lá, que a gente começa como? Aqui eu comecei temperando o nosso filé. Corta os filézinhos não tão grosso. E fica a gosto, né, Maria? Aí você tempera a gosto, como você quiser. Com sal, uma pimentinha do reino, um alho. Eu coloquei um oréganozinho aqui por cima. Ótimo. Aqui nós vamos reservar o nosso frango, porque depois a gente vai empanar ele. Certo. Aí nós vamos fazer logo o nosso molho. Beleza. Como que a gente começa a fazer o molho? Vamos começar refogando aqui o nosso e ligando o forno, né? Aqui tem cebola, tomate. Tomate. Aham. Aí nós vamos ligar aqui, que eu sou meio... Ligou. Tchuk. Liguei. Liguei. Tchuk, tchuk. Pronto, Maria. Vai dando a refogada que já já eu volto pra cá. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa cozinha. E já, Maria! Pronto. Olha só, aqui você colocou os temperos. Coloquei tomate, cebola. Aí refoguei um alhozinho. Um alhozinho. Coloquei. Aí eu coloquei o molho, nosso molho de tomate, e finalizei com um tomilho. Ah, um tomilhozinho. Só uma pitadinha, né? Uma pitadinha de tomilho e uma pimentinha rosa. Ah, olha só, pra dar um gostinho especial, né, Maria? Molho pronto, o que a gente vai fazer agora? Vamos empanar o frango. Então, primeiro... A dúvida de todo mundo, né? Como empanar o frango, sabia, Maria? Como que a gente empana? Aqui eu vou empanar ele assim. Primeiro eu passo ele aqui no ovo. Aham. E aí? Aqui eu tenho alguns empanados. Já tem um prontinho pra gente mostrar, né? Isso. Nós vamos passar ele aqui. Ah, a primeira é no trigo. Isso. Olha aí, gente. Passa ele aqui na farinha de rosca. Olha só como é rápido. E, Maria, antigamente as pessoas só passavam no trigo, por isso que não ficava crocante, né? Mas é, a farinha de rosca é pra dar a crocância. A crocância, né? E aí nós vamos levar aqui ao fogo. Então tá, deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha, pra conversar com a Maria. Cadê, Maria? Olha só. Ó, aqui já tá empanado. E aí a gente coloca o molho, já levei o outro ali pra gratinar. Maria, e o bacana é que a gente pode fazer tanto uma porção maior, como uma porção individual. Olha que lindo, gente. Amor. Olha só a porção individual que a Maria trouxe e fez aqui pra gente. Nosso frango empanado. Colocou o molho e colocou o queijo em cima pra gratinar. Francisco, traz. Olha só, Francisco tá nos ajudando hoje aqui no nosso programa. Olha só. Francisco! Olha, gente! Doça. Ó. Ah, o Francisco ainda tem outro, Francisco. Esse aqui é o teu, Francisco. O Francisco. O Francisco. Por favor. Aí, Stephanie. Gente, olha que lindo que ficou. E, Maria, teve uma pergunta ali da nossa telespectadora, porque ela disse que parmegiana também tem coisa, como é o nome, gente? O macarrão. Pode colocar o macarrão? É porque, assim, na verdade, você pode fazer algumas coisas, tipo, pode ser o filé de frango, o filé de filé mesmo, a carne vermelha. Você pode fazer a berinjela parmegiana. Entendi. E aí você pode brincar com o que você quer colocar. Os ingredientes que você vai colocar. Os ingredientes na sua... Gente, olha que coisa linda. Na sua parmegiana. Cadê aqui o... Olha só aqui o queijo derretido. Olha isso, ó. Menino, vocês estão pegando aqui? Ó, aqui eu tenho uma folhinha de manjericão pra dar aquele aromazinho. Ah, olha só. Caramba! Fica o queijo derretido com a crocante. Menino! Nossa Cozinha do Ferreira, assinada pela nossa querida chefe Maria Silva. É Maria Silva? Maria Silva. É Maria Silva. Assinada a Nossa Cozinha com Ferreira. Deliciosa. Ó, tá aí o Instagram da Maria, se você quiser conhecer um pouco mais, tá um sucesso, viu aí? Maria, já, já eu volto? Tá, pô. Olha só, esse aqui é o do Francisco, Maria? É, sim. Ah, tá certo. Olha aí, Francisco que já ganhou. Ó, tá aqui, ela fez duas porções. Ah, tá quente aqui, né? Ó, fez duas porções. Um é individual e um aqui já no refratário, que dá muito bem pra gente servir e comer da forma... Nossas três pessoas. Nossas três pessoas, né Maria? Sim. E comer da forma que quiser. Que quiser. Acompanhamento pode ser o que você quiser. Gente, se vocês imaginarem o cheiro que tá isso daqui. Maria, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Assinando a Nossa Cozinha com Ferreira. Na próxima quarta-feira, a Maria tá de volta. Com certeza, né? E se você de casa quiser sugerir a receita que a Maria faça aqui junto com a Nossa Cozinha com Ferreira, você vai lá no nosso Instagram. Vamos abrir uma caixinha de perguntas, meninas, pra colocar lá pro pessoal interagir com a gente? Pra Maria trazer a receita que a gente traz aqui junto com o nosso Cozinha com Ferreira. Tá bom? Maria? Obrigada. Um beijo, obrigado. É sempre prazer. Até a próxima semana, eu que agradeço. Tchau, tchau.